Acabou a água, toma banho de lente Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de lente, essa menina é um perigo Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de lente, essa menina é um perigo Acabou a água, toma banho de lente Leite quiete, toma banho de lente Acabou a água, toma banho de lente Leite quiete, toma banho de lente Leite quiete, toma banho de lente Acabou a água, toma banho de lente Acabou a água, toma banho de lente Acabou a água, toma banho de lente LimpinhoMP3.net Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite essa menina é um perigo Que bagulho doido ela tá pedindo Quer banho de leite essa menina é um perigo Oi acabou a água, toma banho de leite Letiquete, toma banho de leite Etiquete, toma baio de leite, já acabou a água Toma baio de leite, já acabou a água Toma baio de leite, etiquete, toma baio de leite Acabou a água, 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 toma baio de leite Obrigado.